Eu sou movido pela casueira Eu sou movido pelo berimbau Eu sou movido pela casueira Eu sou movido pelo berimbau Eu sou movido pelo berimbau Na guardada regional, no ginga do capoeira No toque do berimbau, sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo berimbau Eu sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo berimbau Eu vou ficar pequeno Quando a roda começa, estresse o meu sentimento Deixe o meu corpo falar Eu sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo berimbau Eu sou movido pelo berimbau Eu sou movido pelo berimbau Eu sou movido pelo peribão É isso, ela guia, ela que vem e leva Peça a Deus e agradeço por ter conhecido ela Eu sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo peribão Eu sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo peribão Ela é a minha vida, ela que me carrega É a minha energia, por isso eu levo ela Eu sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo peribão Eu sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo peribão Eu comecei com brincadeira Eu sou movido pelo peribão